Reino funge. O que são os reinos funge, pessoal? Olha lá. Cogumelo, levedura, mofo, bolor, trufa. Oi? Sim, as trufas, pessoal, são umas batatas que dá geralmente na região da França e que é caríssimo o quilo daquilo lá, entendeu? Tem até campeonato de trufa, de quem consegue pegar mais trufas e o preço é altíssimo. E aí, quando você corta a trufa, ela tem aquela consistência mesmo. Sabe quando você corta a trufa que tem aquele chocolate mais durinho? Quando você corta a trufa, que é o fungo, ela tem aquela aparência de chocolate, tá? É assim, altíssimo requisitado na gastronomia, mas ela é um fungo e é um fungo que dá na raiz das plantas, tá? Ela faz uma simbiose aí com as raízes das plantas. Elas trocam substâncias, o fungo com as raízes, pra que os dois sobrevivam. A gente vai falar disso em relações ecológicas. Seres eucariontes, porque lá naquela linha você já viu que ele tá bem longe, né? Vírus e bactérias são procariontes. A partir do protista, todo mundo é eucarionte. Unicelulares e pluri, ou seja, alguns têm uma célula e outros têm vários. Heterotróficos. Heterotróficos é o quê? Heterotróficos, pessoal, tá bom. Eu vou deixar vocês marcarem isso que vocês vão ficar enlouquecidos. Cadê? Tá aqui. Aqui. Essa palavra aqui, ó. Heterotróficos. Marca aí, porque vocês vão ver. Eu já tô até vendo vocês tudo louco, querendo copiar, porque... Ai, é uma palavra difícil. Ai, isso que é lá. Heterotróficos. Dois pontos. Produz o seu próprio alimento. Produz o seu próprio alimento. Autrófago ou autotrófago, tanto faz. Heterotrofo ou heterotrófico. Autótrofo ou autotrófico. Tanto faz, tá bom? Vocês acham os dois jeitos nas literaturas. Os autotróficos, eles fazem o seu próprio alimento. Pergunta a vocês, meus caros alunos. Quem é que faz o seu próprio alimento? Pi, 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 pi. Eu, Erika! Eu faço o meu próprio alimento. Eu sei cozinhar. Eu sei fazer um miojo, que é sensacional. Vamos entender isso? Tudo bem, você faz o seu miojo, mas o seu alimento não foi você que construiu. A construção do seu alimento não foi sua. Foi de quem, então, Erika? De Deus. Não, pessoal. Não é nesse tipo de construção que eu tô falando. Do que é feito o macarrão? De trigo. Trigo é planta. Planta faz o quê? Seu próprio alimento. Como? A planta tá lá, tem luz solar. Tem a luz solar, entra nas folhas, transforma a glicose, né? Pega todo o CO2 que ela respirou com água, C6H2O6. Faz a síntese de glicose e dá o alimento pra planta. Então, ela consegue fazer o seu próprio alimento através da luz solar. Vai você, bonita, sentar lá no jardim e tentar fazer fotossíntese, ser um ser autótrofo. Vai, pra você ver o que acontece com você. Então, assim, a gente não foge dos seres heterótrofos ou heterotróficos. Não foge, não foge. Eu dando aula uma vez na sala cheia. E aí, sempre tem um aluno que quer ferrar um professor. Sempre, 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 sempre. Eu não sei o que acontece, mas sempre tem um aluno. E aí, ele falou assim pra mim. Levantou a mão. Pois não, eu morro de saudade dessa parte. Fala, meu bem. Todos os... A gente só se alimenta de seres autótrofos? Eu falei direta e indiretamente sim, né? Porque quando você come a carne do boi, o boi se alimenta do quê? O boi se alimenta de planta. Então, indiretamente, eu estou comendo boi, mas se não tiver a planta, o boi morre. O boi come capim, come milho, tudo planta. Aí, ele parou, ele ficou quieto assim, ele falou... E a Coca-Cola? Se eu quiser me alimentar só de Coca-Cola? Aí, dá um frio na barriga nessa hora. Pensa que não, dá um frio assim, ó. Aí, eu falei, putz, ferrou, né? Aí, eu falei, ah, Coca-Cola. Coca-Cola é açúcar. Açúcar é o quê? Cana. Cana é planta. Isso aí veio. Aí, ele falou, e a Coca-Dite? Falei, ah, se ferrar, né, meu? Para não falar outra coisa. Falei, ah, que que é isso? Mas, aí, veio uma luz no cérebro. E aí, eu lembrei que a Coca-Cola Diet, ela é feita de adoçante espartame. E espartame, ele é uma planta. Aí, eu, puf, falei, pronto. É espartame, pronto, acabou. Então, não tem o que você fazer. Então, eu quero só viver de água, Érica. Eu vou viver de um composto abiótico, né? Porque, seres... Mais um nome complicado. Vamos lá. Seres bióticos e seres abióticos. Seres bióticos são todos aqueles que compõem um ecossistema e tem vida. Vou repetir. Seres bióticos são todos aqueles que compõem um ecossistema e tem vida. Tem tudo isso na apostila, a gente vai chegar lá. É que eu sou muito adiantada, eu vou falando, vou amarrando tudo. E aí, eu quero falar tudo para vocês de uma vez. Seres abióticos, eles também compõem um ecossistema, mas eles não têm vida. Pedra, água, rio, todos esses fatores abióticos que compõem. Então, assim, Érica, eu quero viver só de água. Mas você não consegue viver só de água, né? Porque você não consegue viver só de um fator abiótico. Se você tem uma regrinha que é sete dias, sete horas sem água, sete dias sem comida e sete semanas sem mais alguma coisa que eu não lembro. Então, assim, não dá. Você vai morrer. Não vai ter como, beleza? Vai morrer. Então, não dá para você viver só de água. Então, assim, se você parar para pensar, tudo que a gente come, tudo, 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 vem de um ser autótrofo. McDonald's, autótrofo. Pizza, arroz, feijão, a carne indiretamente, o peixe indiretamente, o frango indiretamente. Tudo vem de um ser autótrofo. Então, a gente não foge deles. Por isso, a importância de você ter polinização. Olha lá com o que eu já estou amarrando, ó. Ó, a biologia é muito legal por causa disso. Você amarra vários conteúdos num só. Olha lá! E o examinador adora. Comigo, comigo aqui, ó. Tia Erika está chamando. Olha o examinador pensando na sua questão agora. Ele está falando assim, ó. Putz, eu vou amarrar uma questão de seres autótrofos com polinização. Polinização perfeita! Perfeita! Olha essa questão que legal. Ele, ele, pra, ele, se ele fala de seres autótrofos, ele pode ligar com polinização, porque se não tem polinização, não tem seres autótrofos, não tem a gente. Desculpa! Polinização de abelhas, principalmente abelhas que estão quase em extinção. Nossa, mas eu vejo tanta abelha, mesmo assim, filho, tá pouco. Tá? Se não tiver essa polinização, não tem comida. Eu tenho um pé de maracujá lá em casa, que não vai de jeito nenhum. O que que tem que fazer? Pegar uma flor, pegar o pólen dela, passar na outra, passar na outra, passar na outra. Por quê, gente? Porque não tem mais a mamangava, aquele bizorrão. Bizorrão não, né? Vocês pensam que é bizorro, mas ele não é bizorro. É um insetão grandão, pretão, assim, que pica doído, faz o barulhão, zunidão, forte. Então, ele é um fator determinante para a polinização do maracujá. Mata! Vai lá você, inseticida! Inseticida e mata tudo que é bicho. Gente, para com isso! Ok? Então, olha como dá para amarrar. E é isso que o examinador gosta. O examinador adora fazer esses links com a matéria de bio. Porque um assunto está ligado, interligado no outro, entendeu? Entenderam o que são seres autótrofos e heterótrofos? Beleza. O fungo é um ser heterótrofo. Como assim, Erika? Você está louca? Ele é. Sabe por quê? Ele é o maior responsável para a decomposição. Eija com a matéria! Eija com a matéria! E exemplo! Ouesta! Muito clay! Em consequência a matéria! Você está acutado! André vô! O que é o perfil da ropa! O que é?! Já conhece o Clube Confiança? É um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Olá galera, aqui é a professora Enia, professora de matemática, que está convidando todos vocês para assistirem algumas aulinhas super legais aqui na TV Sol. Não percam vocês, não vão se arrepender. Espero vocês aqui na TV Sol. Agora, eu estou aqui com vocês para falar sobre a utilidade do MMC e do MDC. Bom, só lembrando, MMC, mínimo múltiplo comum, MDC, máximo divisor comum. Então, eu tenho dois problemas aqui que eu acho super importantes para vocês entenderem a diferença entre quando eu estou precisando calcular naquele problema um divisor comum ou um múltiplo comum, tá? Eu vou ler com bastante atenção para vocês o exercício que fala de um marceneiro. Então, ele fala assim, olha. Seu Flávio, o marceneiro dispõe de três ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros. Essas medidas, elas dizem respeito ao comprimento de cada ripa de madeira. Aí ele fala assim, ele deseja cortá-las em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Qual a medida procurada? Tá aí a dica, gente. Ele quer cortar. Cortar é dividir no maior pedaço possível, máximo, que seja de mesmo tamanho para todo mundo, comum. Então, esse meu exercício do Sr. Flávio, essa minha situação do Sr. Flávio, diz respeito ao meu máximo divisor comum. Então, eu vou colocar a estrutura e a gente está falando do Sr. Flávio. Vamos colocar como se fosse o nosso primeiro exemplo? E o Sr. Flávio tem três ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros. O máximo divisor comum vai me dar o maior pedaço possível para cortar essa madeira, que seja igual para todo mundo, e aí vai dar tudo certo. Ok? O que a gente viu do MDC? Vamos repetir o processo do algoritmo, que é o processo da nossa divisão sucessiva. Vamos falar assim, sucessiva por quê? Porque eu termino uma e começo a outra. Termino uma e começo a outra até que o resto dê zero. A nossa regra é sempre pegar os dois maiores números, por quê? Assim eu termino mais rápido, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar os 100 e 80. 100 e 80. Bom, a gente sabe que em uma divisão eu tenho o quociente e tenho o resto. Então, a gente vai anotar aqui os quocientes que vão ficar na linha de cima e os restos que vão ficar na linha de baixo. Como são números fáceis de fazer, a gente vai fazer a operação mentalmente, tá? Então, quantas vezes o 80 cabe dentro do 100? Uma vez só. Uma vez o 80 dá 80, para 100, sobram 20. E a regra é, eu tenho que chegar no meu resto zero. E ele não é zero ainda. Então, a gente repete o resto lá na frente e divide os dois últimos. 80 dividido por 20 dá 4 e não sobra nada. Só que eu ainda tenho mais um número lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou providenciar um outro algoritmo. Vamos desenhar ele aqui, ó. Vamos providenciar um outro algoritmo. Para a gente fazer o número que eu ainda não usei e o resultado dessa operação. Então, vamos lá. Eu ainda não usei os 60. E eu vou dividir pela resposta do anterior, que é o 20. Vamos escrever, então. Vamos melhorar esse zero aqui, né, gente? Vou colocar o zero aqui, ó. O quociente fica na linha de cima. E o resto fica na linha de baixo. E aqui a gente já viu que 60 dividido por 20 dá 3. Então, 20 é o meu maior divisor comum entre eles. Portanto, o senhor falava, ele queria cortar as três ripas de madeira em pedaços iguais com o maior tamanho possível. Então, qual deve ser a medida procurada? Então, a minha medida procurada é de 20 centímetros. Ah, então esse problema falou em cortar, dividir, repartir, separar, distribuir na maior quantidade possível e com o MDC. Um segundo exercício é esse aqui, olha lá. Vamos pensar assim, olha. Hoje, dois namorados estão de folga no trabalho. O rapaz tem folga a cada sete dias. Quer dizer, de sete em sete dias, ele tem folga. Quando eu falo de tanto em tanto, contar de dois em dois não significa escrever os múltiplos de dois? Contar de sete em sete não significa escrever os múltiplos de sete? Tá. Então, eu já descobri que esse meu problema, ele vai propor um mínimo múltiplo comum. Por que menor? Porque ele tá perguntando, depois de quanto tempo, se o rapaz tem folga a cada sete dias e a moça tem folga a cada quatro dias, hoje eles saíram de folga. Aí, conta quatro, a moça sai de folga, conta sete, sai o rapaz. Mais quatro aqui, mais sete lá. Mais quatro aqui, mais sete lá. Qual é o próximo dia que eles vão ficar de folga juntos? Então, nós estamos falando de múltiplos. Então, a gente vai falar de MMC. Quais são os dias de folga deles mesmo? Ah, primeiro o rapaz a cada sete dias, depois a moça a cada quatro dias. Então, se eu quero o próximo, eu vou fazer MMC. Então, a gente vai fatorar de forma simultânea e achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, olha lá, eu tenho sete e quatro. Lembrem-se que aqui a gente só pode dividir por números primos. Dois, três, cinco, sete, onze, né? São os números primos. Até que todos os quocientes se transformem em um. Então, eu tenho lá. Quatro divide por dois. Então, sete não divide, eu copio. Quatro dividido por dois dá dois. Divide por dois de novo. Dá sete e um. E como sete é um número primo, a gente vai dividir por sete. Porque o número primo só divide por um e por ele mesmo. Então, vai dividir por sete, que deu um e um. E multiplicando tudo isso daqui, eu tenho o meu menor múltiplo comum. Então, sete vezes dois, quatorze. Quatorze vezes dois, vinte e oito. Aí a gente chegou à conclusão que o próximo encontro deles será após vinte e oito dias. Agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo a diferença entre os problemas. O primeiro falou em cortar, dividir, repartir, num tamanho comum e o maior possível. O segundo falou em catalogar algumas coisas que acontecem de forma constante. E, de forma constante, eu estou falando de múltiplos. E a gente está propondo, então, um próximo encontro. Logo, mínimo múltiplo comum tem a palavra-chave que as coisas acontecem de tanto em tanto tempo. E eu quero saber qual é o primeiro encontro, a partir daquele que eu já conhecia. Qual é o próximo acontecimento? E aí a gente tem, separadinho, problemas que são de MMC e problemas que são de MDC. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Tá? Espero que vocês tenham entendido, porque isso é muito importante. Bom, gente, terminamos a nossa aula de hoje, mas eu quero que vocês continuem aí. Porque tem mais novidades, tem mais aula, mais coisa legal pra vocês. Não saiam da frente da tela, tá bom? Até mais.